Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o incrível A Relíquia do Eça de Queiroz. Gente, que livro engraçado. Esse livro aqui foi publicado em 1887 e ele faz parte, então, da segunda fase das obras do Eça de Queiroz, que é chamada, então, de Realismo. E o que ele faz aqui nesse livro, como em outras de suas obras desse período também, é contar histórias pra gente com personagens que são, na verdade, alegorias. Então, assim, cada um desses personagens aqui nesse livro vão representar determinados tipos de pessoas que viviam em Portugal no final do século XIX. Então ele vai fazer aqui pra gente um retrato principalmente da burguesia e toda a sua hipocrisia e coisas do tipo, enfim. Aqui a gente vai acompanhar a história do nosso personagem principal, que vai contar a história pra gente, ou seja, esse livro é escrito em primeira pessoa, que é o Teodorico. O Teodorico é órfão e ele foi criado, então, por uma tia rica. No comecinho desse livro a gente vai acompanhar, então, os primórdios da vida do Teodorico. E ele vai contar pra gente como a mãe morreu um dia depois do parto, como o pai morreu quando ele tinha sete anos de idade. Uma coisa interessante a respeito desse pai do Teodorico é que ele era filho de um padre. E isso tem uma certa importância com relação à construção desse personagem aqui nesse livro, mas enfim. Então, desde os sete anos de idade ele vive com essa tia. Na verdade, a tia vai acabar matriculando esse garoto num colégio interno, vai vê-lo apenas uma vez por mês, uma coisa assim. Mas o garoto aprende desde muito cedo que ele precisa bajular muito essa tia, que ele vai chamar de Titi. A Titi é uma senhora muito carola, então, assim, ele vai dizer que ela já tem uma idade avançada, que ela é meio esverdeada. Ela é uma pessoa amargurada, aparentemente ela deve ter sofrido ali em sua juventude algum tipo de caso amoroso que não deu certo, porque ela simplesmente abomina qualquer tipo de relação carnal. Aliás, o nome dessa tia também é bem interessante. O nome dela é Dona Patrocínio das Neves. Então, veja bem, patrocínio. O que é que ela patrocina? Ela patrocina, né, o nosso personagem principal e ela também patrocina a igreja. Como eu disse pra vocês, ela é muito carola, então ela tá sempre recebendo padres pro jantar. E apesar do Teodorico ser, então, o seu único herdeiro, ele tem um rival. E esse rival, né, o autor vai dizer aqui pra gente que é, então, o Jesus Cristo. E a tia deixa isso muito claro pra ele. Diz pra ele, então, que se ele não viver uma vida muito correta, né, temente a Deus, aquela coisa toda, ela vai deixar todo o dinheiro dela pra igreja, certo? Então, ele começa a fingir que ele é também muito carola. É muito engraçado porque o Teodorico, ao contrário das expectativas da tia, é um cara muito dado ali a boa vida. Então, ele tá sempre envolvido com prostitutas, com mulheres casadas, tá sempre tendo mil casos ao mesmo tempo. Ele não pode ver um rabo de saia, ele é terrível. Mas, na frente da tia, ele se comporta como um santo. Então, ele, às vezes, se atrasa, né, fica mais tempo do que devia lá com a amante. E quando ele chega em casa, tarde da noite, ele diz pra tia que ele tava, na verdade, conversando ali com pessoas que saíram da missa junto com ele, estavam ali falando de Deus. Ele tá sempre inventando histórias a respeito desse comportamento santo que ele tem pra essa tia. E aí, esse rapaz tem alguns amigos da Pavirada também, né. Um amigo dele vai contar que fez uma viagem a Paris e ele vai contar que Paris é um lugar pra arrumar mulher, né. Ele fica todo interessado em fazer uma viagem pra Paris também, vai conversar com a tia, vai dizer que o intuito dele, na verdade, é visitar as grandes igrejas, né, da cidade. E a tia vai deixar bem claro que Paris é um lugar, assim, de perdição e que não quer saber do sobrinho num lugar daqueles. Aí, ela vai ter uma grande ideia, né. Ela e os demais padres que estão ali jantando vão ter a brilhante ideia de mandar o Teodorico, na verdade, a uma viagem internacional, só que não a Paris. Eles querem que o rapaz vá para Jerusalém, vá pra Terra Santa, porque a tiazinha dele mesmo gostaria muito de fazer essa viagem. Mas ela já tá com a saúde bastante, né, complicada, já é muito velhinha, enfim. Pra ela não vai valer a pena fazer essa viagem. Então, ela manda o sobrinho e ela encomenda a tal da relíquia do título do livro. Então, veja bem, o que seria essa relíquia, né, são aqueles objetos que têm a ver com os santos ou com Jesus Cristo. No caso, aqui, ela quer uma relíquia de Jesus mesmo. Então, o que seria isso? Poderia ser, por exemplo, os pregos com os quais Jesus foi pregado na cruz. Pode ser a coroa de espinhos. Pode ser uma garrafinha de água do Rio Jordão, onde ele foi batizado pelo João Batista. Os pratos da última ceia. Coisas do tipo. Então, num primeiro momento, ele vai até olhar num globo, né, onde é que fica Jerusalém e tudo. Ele vai olhar pra aqui e vai falar, meu Deus do céu, ela tá me mandando por um medo nada, né. Mas, depois, ele se dá conta de que pra fazer essa viagem longa, ele vai ter que fazer algumas paradas. Como, por exemplo, em Alexandria. Então, a coisa muda, né, porque essa viagem vai ser muito longa. Terão muitas paradas, muitas oportunidades de conhecer mulheres novas. Então, ele se anima bastante pra fazer essa viagem, né. Um companheiro dessa viagem que ele vai conseguir ali é um cara chamado Topsius. E ele é muito engraçado, porque o Teodorico, né, que é o narrador da história, vai dar o epíteto de sábio pra ele, né. Então, o sábio Topsius disse isso. Escreveu um livro, assim, assado. É doutor em não sei que área. Enfim, vai tratando o Topsius como se ele fosse realmente sábio. Mas isso, na verdade, é uma grande ironia do Teodorico. Porque tem um momento ali em que ele tá cantando. Cantando não, né. Ele tá declamando ali em voz alta a letra de uma música. Que é tipo essas musiquinhas populares, né. E aí, o Topsius vai ouvir aquilo e vai dizer, ah, isso aí é um poema de camões, né. Então, assim, ele não é sábio coisa nenhuma. Esse é só um exemplo. Tem diversos outros momentos aqui nas falas do Topsius que você fica assim, meu, como assim esse cara é sábio? E a partir daí, a gente vai acompanhando, então, todas as aventuras e desventuras dessa viagem longa que ele vai fazer à Terra Santa. Uma coisa importante aqui durante essa viagem é que ele vai conhecer uma moça que é inglesa, né, a Mary. Vai ter uma paixão avassaladora por essa moça também. E quando eles estão se despedindo, né, pra ele poder continuar a viagem, ela acaba dando pra ele de presente a camisola que ela usava, né, nas noites calientes dos dois. Vai embrulhar aquilo direitinho num embrulhozinho de papel pardo com barbante, aquela coisa toda. E vai deixar um bilhetinho pra ele também. Então ele guarda aquilo, leva pro restante da sua viagem, tá lá aquele pacotinho ali, pois muito bem. Quando ele finalmente chega a Jerusalém, ele começa a se perguntar qual seria, então, a grande relíquia que ele poderia dar pra tia, pra que não houvesse dúvidas de que ele é um, né, sei lá, um cristão maravilhoso que merece a herança dele. E aí ele chega à conclusão de que uma relíquia espetacular seria a coroa de espinhos que Jesus usou na cruz. Só que como é que ele vai conseguir uma coisa dessas? O que ele faz é o seguinte, durante um dia lá, que eles estão fazendo um passeiozinho lá em Jerusalém, ele dá de cara com uma árvore de espinhos. Então ele vai recolher ali alguns galinhos daquela árvore e vai fazer, então, uma coroa de espinhos. E vai fazer um embrulho todo bonitinho pra essa coroa de espinhos também. Vai colocar ali o papel pardo, o barbantezinho, vai deixar ali e vai levar pra tia. Ele acaba adquirindo também algumas outras relíquiazinhas pra levar pros padres, né, pra bajular esses padres também. Então tem lá as pedrinhas de Jerusalém, um dos padres pediu pra ele uma fotografia do santo sepulcro. Então tá tudo lá separadinho pra ele levar de volta a Portugal. Muito bem. Outra coisa que vai acontecer aqui nessa viagem a Jerusalém, quando ele chega a Jerusalém, é que ele vai acordar um belo dia, né, o Tópsios vai acordar, ele vai dizer qualquer coisa de tipo, olha, a gente tá atrasado pra presenciar um momento histórico, né, alguma coisa do tipo. Então ele se levanta e sai junto com o Tópsios. Quando eles estão ali caminhando por Jerusalém, ele começa a perceber que tem alguma coisa muito estranha. Ele começa a ouvir algumas pessoas dizendo que Jesus será crucificado, enfim. Esse é o capítulo mais longo aqui nesse livro. E durante o início, né, da leitura desse capítulo, eu fiquei em dúvida se ele tinha, na verdade, voltado ao passado e estaria ali presenciando a paixão de Cristo, ou se ele estivesse ali em meio a uma... é procissão que a gente chama? Mas enfim, sempre na Páscoa a gente tem, né, esses eventos, né, onde a gente tem uma encenação da paixão de Cristo. Então, parecia que ele tava no meio de uma coisa dessas. Só que ele vai percebendo, pelas conversas das pessoas, que ele realmente está ali naquele período. Muito estranho, né? Pois é. Ele vai conhecer também alguns mercadores que estavam ali naquele templo em que se dá aquela cena em que Jesus vai chegando lá e começa a achar muito absurdo aquela coisa de ter tantos ídolos, né, pra vender ali na frente do templo. Aí ele acaba destruindo algumas barracas, né, vocês devem se lembrar desse episódio. Pois é. Então, o narrador, o Teodorico, vai entrar em contato com um desses camelôs que estavam ali simplesmente trabalhando. E é uma história muito triste, né, ele vai dizer que aquele é o sustento dele, né, ele tem um filho doente, a mulher, não sei o que lá. Então, assim, Teodorico, que nunca acreditou em Jesus, né, nada do tipo, é um ateu, ele vai ouvir aquilo e vai ficar um tanto quanto revoltado com aquela história toda. Outra coisa que vai acontecer aqui nesse capítulo também é a explicação da ressurreição de Cristo. Então, aqui, o Eça de Queiroz vai criar pra gente uma explicação plausível pra essa ressurreição. Ele vai dizer que Jesus foi levado pra aquele túmulo, só que no meio da noite os amigos dele o retiraram de lá e levaram pra um outro túmulo. E aí, no dia seguinte, quando Maria Madalena chega lá no encontro do corpo de Jesus, começa a dizer pra todo mundo que ele tinha ressuscitado. Mas, na verdade, ele só tinha sido transferido de túmulo, entendeu? Nesse momento aqui, o livro me lembrou muito o Evangelho segundo Jesus Cristo. Então, antes de Saramago, Eça de Queiroz já tinha escrito uma obra, ó, bem cascuda. Que eu imagino que deva ter incomodado demais a Igreja Católica ali no final do século XIX. Gente, esse livro aqui é impagável. Então, assim, é tudo contado com um certo bom humor. Tem esse momento em que ele vai ouvindo essas histórias, né, de pessoas que entraram em contato de alguma forma com Jesus, e ele vai ficando um tanto quanto revoltado, sim. É como se ele entendesse que todo o mote pra aquela religião, né, que faz com que sua tia duvide se deve ou não entregar-lhe sua herança, na verdade, foi fundada em cima de algumas lendas, né, o autor vai usar essa palavra aqui no livro também pra definir essas histórias a respeito de Jesus, que não eram verdade, porque ele tá ali presenciando, ele tá sabendo ali da boca de quem fez aquilo tudo, que aquilo tinha sido uma grande armação. Os amigos de Jesus retiram o corpo dele daquele primeiro túmulo, levam pra um outro lugar. Jesus acorda um pouquinho, chama pelo pai e morre. Dessa vez morreu de vez mesmo. Então, assim, no fim das contas eu achei isso aqui muito curioso, né, porque as pessoas odeiam tanto o Saramago por conta do Evangelho segundo Jesus Cristo e ignoram esse livrinho aqui. Enfim, mas tudo bem. O que vai acontecer é que no dia seguinte ele vai acordar e vai perceber que aquilo foi tudo um sonho. Na verdade, vai ficar essa dúvida, né, se foi realmente um sonho ou se ele esteve de volta pro passado mesmo. O autor vai deixar isso meio que em aberto pra gente. E depois disso, então, a gente vai pra aquele momento em que ele está ali se preparando pra voltar pra Lisboa. Num dado momento ali da viagem ele está com aqueles dois embrulhos, né, o da Relíquia da tia, né, da coroa de espinhos, e o outro a camisola da amante dele. E no percurso que ele está fazendo pra chegar até o navio, ele encontra uma mulher necessitada. Então ele deixa o pacote da camisola da amante com essa mulher porque ele vai dizer que aquela camisola, né, tem um certo valor. Enfim, ela poderia vender aquilo e conseguir um bom dinheiro. Entra no navio, vai pra Lisboa. Quando ele chega, a tia quer ver a relíquia que ele trouxe. Ele entrega o pacote pra tia. E aí eu não vou contar o que é que vai acontecer, mas você já deve ter entendido. Ele tinha em suas mãos dois pacotes muito parecidos. Um contendo a relíquia da tia, o outro contendo a camisola da amante com um bilhetinho de amor. E aí você já imagina aí qual foi o pacote que ele entregou pra essa tia. O desfecho do livro, gente, é a parte mais interessante de todas. Eu rolei de rico esse final. Eu vou tentar conversar com vocês sobre o final desse livro de um jeito bastante escorregadio, porque tem uma frase bastante importante ali no finalzinho desse livro. Mas é o seguinte. Ele vai ter o que merece, né? A tia vai passar por um momento de grande constrangimento quando ela abre o pacote da relíquia. O rapaz será deserdado, vai ficar sem eira nem beira. E aí o que ele vai fazer pra se manter? Ele vai vender as reliquiazinhas que ele tinha trazido pros outros padres. Então a garrafinha de água do Rio Jordão, os pregos da Cruz de Cristo, essas coisas todas que ele tinha comprado, né? Enfim. Ele vai descobrir que ali em Lisboa existe um mercado pra isso. vai chegar o momento em que 20 pessoas vão ter ali pregos da crucificação de Cristo. Mas pera lá, né? Quantos pregos foram necessários pra crucificar Cristo? Enfim. As pessoas vão começar a duvidar dele. E a partir daí, ele vai seguir uma vida de retidão. Mas veja bem, não é uma retidão religiosa. Ele não está agindo corretamente porque ele teme a Deus, ou porque ele quer ir pro paraíso. Não é nada disso. Ele chega à conclusão de que ele deve sim ser uma pessoa verdadeira e parar de fingir que é Carola, que vai à igreja, etc. E no finalzinho mesmo, no último parágrafo do livro... Gente, eu juro que eu não acho que isso seja um spoiler. Caso você realmente não queira saber o que está escrito no último parágrafo do livro, pule aí uns 30 segundos ou volte depois de ler o livro, certo? Mas ele vai dizer o seguinte. Ele está fazendo uma reflexão a respeito de toda a fortuna da tia que ele perdera e tudo mais. Aí ele vai dizer, ó... Então ele chega à conclusão de que basta afirmar alguma coisa com convicção que ele vai conseguir aquilo que ele precisa ou simplesmente quer para sobreviver. Então ele chega à conclusão de que dali para frente, né? Já que faltou o descarado heroísmo de afirmar, é isso que ele vai fazer para o resto da vida. Vai fazer afirmações veementes daí para frente. E eu não sei vocês, mas poucas coisas são tão assustadoras quanto um mentiroso convicto. Aquelas pessoas que realmente te fazem acreditar em coisas que, né? Pelo amor de Deus, olha lá. Cria, através da universal ilusão, ciências e religiões. Mas então, se a gente for parar para pensar na questão do realismo, né? Aplicado aqui a esse livro. Quando ele tem aquela viagem de ácido, sei lá, em que ele se imagina presenciando ali todos os acontecimentos correlatos à crucificação de Cristo. E aquela explicação que a gente tem realmente para a ressurreição de Cristo, entre aspas, né? O que o autor está fazendo aqui é dando uma explicação plausível, né? Para aquilo tudo que aconteceu. Então é como se ele estivesse dando uma explicação científica, na verdade, né? Então não tem nada de místico, não tem nada de outro mundo, né? A pessoa simplesmente foi colocá-lo em outro lugar e vocês não viram, né? E essa questão do descarado heroísmo de afirmar, né? Ele vai aplicar para tudo, né? Então, digo, o autor do livro. Então, desde a pessoa que afirma sabendo que está mentindo para enganar o outro, para aproveito próprio, ele também tem esse olhar para os personagens dos padres, por exemplo. Que estão ali alimentando a Carolice, né? Da tia Patrocínio. Mas, segundo o autor, né? A religião que eles pregam é uma religião baseada em fatos que não aconteceram, não é mesmo? Enfim, gente, eu adorei esse livro. É um livro muito divertido, muito engraçado. Ele faz essas críticas à sociedade, à igreja católica, de um jeito realmente muito irônico, muito sarcástico. Enfim, vale a pena a leitura. Caso você não esteja prestando vestibular esse ano, fica a dica aqui para você também, de um livraço do Essa de Queiroz. Divertidíssimo, gente. Então é isso. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.